Quer registrar logo? Tô com pressa. Aí, ô. Ô, cumpade. A gente tá no meio de um assalto aqui. É só um segundo. Não tem outra lanchonete por aqui, não é? Parece que você não escuta direito, né? Ô, cumpade, não me atrasa. Avisei que tô com pressa. Aceitarei o conselho se fosse você. Você aí! Cala a boca! Ninguém te perguntou nada! Só quis avisar. Quer saber? Irmão, vou mostrar a você como se atrasa. O que você escolhe? Quer ir andando ou carregado pro carro da polícia? Quer ir andando ou carregado pro carro da polícia? Não! Ah! Oh, oh, babaca. Escolha a errada. Instant Iron. Como vai, Alex? A mesma. Você? Respirando. Ele estava usando? É. Parece bem. Queria dizer o mesmo sobre você. Talvez na próxima. Parado aí, senhor. Parado! Está maluco, Billy? O cara salvou a gente. Eu sei. Mas dá só uma olhada. Ele está cheio de armas. Ele é um arsenal ambulante. Ele conhece as consequências. Do contrário, não estaria vivo. Agora abaixa essa arma antes que ele se aborreça. Mas quem é ele, hein? É o Coruja. Ele existe mesmo? Existe. Se você tiver uma causa de que ele goste, ele vai ajudar. Ele não consegue dormir, então tem que preencher tanto tempo livre. Esqueci do coitadinho. Não. Não... Não... Não. Não. Não!